E aí galera, hoje a gente vai fazer um desafio aqui que a gente teve que entupir a pia e desentupir Que estranho Então vamos lá O que a gente tem que fazer antes? Aqui meu irmão E aí galera O que a gente tem que fazer antes? Mira bem A gente tá muito entupido isso daqui